Olá pessoal bem-vindo ao meu canal do YouTube trazendo mais um vídeo para vocês hoje nós vamos fazer aqui um overclock nesse processador tá bom pessoal bom primeiramente a gente vai ligar a máquina é claro que ela tá fazendo barulho essa fonte eu tenho que arrumar essa ponte de qualquer jeito pessoal vamos ligar aqui a máquina aqui vamos ligar aqui e para a tela do computador eu vou clicar o dela aqui na configuração a Deus tá bom vamos abrir o sistema primeiro né vamos abrir o sistema eu vou mostrar para vocês quanto tem quantos gigahertz tem a gente vai a gente vai estudar um pouquinho aqui vamos tentar chegar ao nosso limite aqui tá eu vou adicionar mais uma ventoinha tá essa ventoinha vai ser ligada no na Ponte Norte você vou colocar na Ponte Norte tá e aí e vamos lá ó primeiramente aqui vou no painel de controle no painel de controle eu vou no sistema de segurança e no sistema de segurança eu vou aqui ó processador Intel 0452.20 gigahertz tá pode ver aí tem 2.20 gigahertz vamos agora é reiniciar máquina tá e olha aqui uma coisa pessoal eu adicionei uma ventoinha adicionei uma ventoinha para quem tem que fazer o meu corpo para poder chamar para deitado eu vou clicar aqui não deu vamos fazer um overclock nesse processador ele tem 2.20 gigahertz vamos ver até quanto é que a gente consegue jogar aqui nesse processador né bom aqui nós temos aqui o start semons viaturas advancer bios viaturas tal aqui e não tomando o pai se vê que esse momento tá eu tenho a frequência mas vamos aqui dos 500 megahertz a que nós temos a memória de 667 megahertz tá o que você tem o rádio aqui dos 510 o rádio o rádio ó só para tirar aqui 210 para 200 né vou ver quanto que a gente vai ganhar aqui nesse processador tá lembrando que eu adicionei uma 21 a mais vamos lá vamos ver quanto deu aqui vamos ver quanto deu esse processadorzinho há 20 há quase 15 anos atrás pessoas processador é um processador bem usado né bem usado bem usado mesmo não colocar 10 anos né quase 10 anos mais 12 anos aí para saber muito usados por solução vamos lá vamos ver quanto que a gente ganhando aqui o desempenho da máquina eu vou aqui no painel de controle o sistema de segurança o sistema bom a gente ganhou aqui praticamente 233 gigahertz né vamos continuar aqui lembrando que eu adicionei uma vitorinha tá pessoal a gente vai continuar no bloco aqui depois nós vamos abrir a cpu-z e nós vamos fazer uma análise aqui nesse processador tá bom vamos lá e aí eu novamente clicar aqui ó ó se eu me novo vou colocar a 200 e 15 215 vai eu sei que os filhos e beleza não vê porque a gente vai ganhar aqui tá ó nós ganhando 2.31 GHz né vamos ver se o sistema vai abrir 2015 tá para 2020 2.20 GHz né GHz a 2.31 GHz vamos ver quanto que a gente ganhando aqui tá lembrando pessoal que eu adicionei uma vitorinha tá bom e aí o que que eu vou fazer isso aqui que eu tô planejando fazer não sei se vai dar para colocar mais ou menos e vamos lá vamos ver se vai abrir o sistema aqui vamos ver aqui vamos ver aqui como vai se comportar aqui tá ó o sistema 2.38 GHz pessoal 2.38 GHz a questão disso aqui pessoal eu vou fazer o seguinte eu vou eu vou instalar que o cpu-z nessa máquina aqui vou instalar o cpu-z a gente tá com 2.38 GHz a gente tá com 2.38 GHz certo com esse processador cérebro tá seprimente eu posso fazer aqui pessoal o que eu posso fazer aqui pessoal goler aqui documentos documentos um certo problema certo beleza ó ó deixa eu copiar as cpu-z aqui agora copia aqui, certo, instalar, cpuz pessoal, tá, cpuz, vamos lá, tá aqui, cpuz, no processador Intel Serum 450, Codinami com ROM L, socket NGA775, tá, 65mm, pode ver que o original do processador é 452.20 GHz, tá, ele só tem um coil e um tremor, tá, um núcleo só, ele tem só um núcleo, tá bom, bom, 32 Kb, 512 Kb e 32 Kb, no Cache L1, ele tem 32 Kb, Cache L2, ele possui 512 Kb, né, Outra coisa, é, mhambord, mhambord é a placa que eu tô usando a placa da positivo, tá, a placa pós M e G, ele tem 1 AG, banco de memória, 2G de memória, certo, tá, pc2400, 400 MHz, benchmark, beleza pessoal aqui nós temos a cpu z tá bom agora a gente vai fazer outro processo aqui eu vou passar tudo que eu sei que pra vocês tá bom vamos lá primeiro aqui a gente vai fazer o seguinte vamos continuar aqui agora com deixa eu ver se eu consigo puxar daqui você pega aqui copia e cola melhor colar vamos abaixar aqui o everest tá concluído ok e ok bom onde eu tenho que ir aqui é no comparações certo aqui eu vou clicar F5 por favor espere até que o teste tenha terminado e durante esse tempo seu computador pode parar de responder por favor não mova o mouse e nem pressione qualquer tecla tá ó aqui fez a pesquisa do meu processador é um processador serão 450 tá o número do processador é 1949 2380 megahertz tá trial version g31 do aldo dr2 721 bom bom a gente vai fazer o seguinte agora ó aqui ó tipo do processador então sério com 1m ele já acessa aí a plataforma velocidade do processador do clock tá chegando a 2380.5 megahertz mini depois da hora da janela e para o outro e aí o mais e até que a gente tem seis horas da ordem aqui ó XXX boa diferença o resolve o 8% 8 8 então vamos fazer o seguinte tá dá uma olhada aqui ó 149 vamos ver se eu consigo aumentar mais um pouquinho se a gente consegue aumentar mais um pouquinho chegamos a 2.38 só a gente vai colocar 2.20 meu tá bom tá bom mas o que isso não dá mais eu não vou fazer não vou passar mais para saber tá vamos lá vamos ver se ele vai carregar o sistema aqui né coloquei uma aventurinha tá bom deixa uma aventurinha ali ó girando lá no chipset mais um colher ali e se eu colocar mais um colher eu consigo aumentar esse overclock eu consigo aumentar ele ali pronto pessoal pronto agora vamos lá vamos ver quanto eu ganhei aqui nesse processador pessoal cheguei a 2.43 gigahertz e 2.20 2.43 gigahertz então vamos ver quanto deu aqui a gente vai comparações cpu júlia depois em comparações cpu júlia vamos ao f5 f5 se eu colocar mais um colher aqui nessa placa aqui eu consigo chegar até 3 gigahertz mas tem que ser um colher bom 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 e ficaria mais o colher dissipador mais um colher que eu tenho aqui e mais outro ficaria um 3 né o pessoal eu cheguei a 2.433 megahertz com o professor deltel celeron chegando a 20 25 a pessoal se a gente consegue ultrapassar aqui a gente já ganhamos aqui nos processadores né como o atlom 64 x2 4 mil mais conseguimos ultrapassar aqui a hora dos do t2500 megahertz ultrapassando todos os processadores aqui tá bom todos não né alguns né alguns que possigam ultrapassar aqui no megahertz aqui 243 2006 ganhamos aqui 242 do tempo ganhamos também isso aí conseguimos ganhar aqui de muitos processadores aqui pessoal conseguimos ganhar aqui tá 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 indo bem deixa eu ver bom pessoal seguinte eu vou tentar chegar aqui nos 50 certo ó vamos lá ó aqui nós temos aqui o overclock já tem oito ou 11 por cento overclock já tem 11 por cento certo original dele 200 megahertz original dele né então a gente vai fazer o seguinte eu vou aumentar aqui para mim o overclock de 20 a mais que o normal né para mim chegar no 2.50 gigahertz eu tenho que colocar no mínimo aí na caneta na caneta eu tenho que fazer um overclock aí de dois olha vou colocar em dois pontos vamos aumentar mais esse overclock aqui vamos forçar mais um pouco esse processador vai trabalhar legal né vou colocar em dois pontos 25 mais ou menos vamos nos pontos e vamos ser um minuto aqui tá e aqui eu vou aqui eu vou chegar no 2.50 tranquilo sem problema nenhum sem problema nenhum pessoal vou chegar no 2.50 GHz vou ganhar 30 GHz isso é que eu estou usando um cooler que eu coloquei no estipador da Ponte Norte vamos lá o pessoal vou clicar aqui tá vou ver este aqui vamos lá fazer as comparações aqui pessoal vou no painel de controle segurança tal sistema e tá aqui pessoal 2.49 gb até aqui tá bom tá bom pra mim isso é que eu só tô usando um colo de reserva se eu colocar mais um eu consigo chegar em 2.8 até 2.70 praticamente chegando até os 3.0 gigahertz com esse processadorzinho aqui com a 150 o sério mesmo pessoal tá aqui pessoal fiz uma limpeza aqui ó 2.20 2.49 gigahertz tá aqui no investe aqui a gente já tá com dois mil e quinhentos dois mil e quinhentos melhores pessoal a gente não no limite altíssimo isso é que eu só tô usando um couro tá bom pessoal tá aí o vídeo de hoje aqui tá só para nós finalizar aqui para mostrar uma coisa pra vocês deixa eu ver se eu tenho aqui disponível também vocês podem tá achando se quiser pode tá baixando tá bom acho que eu tenho aqui vocês podem tá baixando tô usando meus três sistemas aqui aqui para nós fazer elas especificações e tá aí permite 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 que não tem problema não Tá oi gente que doer aqui oi vai carregar porque tá deu aí ó tá faltando um arquivo mas tá aqui ó Windows MS é o examinar PC se quiser baixar também tá é o que não precisa de 936 tá vídeo integrado tá aqui é o vídeo integrado o ar de driver que ainda tá analisando ó primeiro aqui tem um sistema operacional tá depois vem a CPU que é memória RAM tá Moneyboard que é o modelo da placa vídeo integrado tá o HD o driver que você tá usando e o áudio dispositivo tá bom que a memória RAM tá bom que é CPU certo beleza pessoal espero que tenham gostado desse vídeo é só baixar aí ó usa CPU-Z né usa aqui o Everest e usa melhor PC para você tirar todas as suas dúvidas fazendo um overclock com cuidado com segurança tá e procurando usar ele escuro que você pode adaptar né ou você pode se sua placa tiver com entrada SWS FAN e o PWM FAN vocês podem estar usando mais cores tá conectando senão fazer um adaptador beleza pessoal e até o próximo vídeo